O dia nasceu Você não sabe por onde começar E acha que tudo já deu Ontem foi duro Conseguiu, imagino Como deve ter sido Mas hoje a ordem é se levantar É mais uma oportunidade Vem me dar sua mão Não perca a esperança Deus é com si Não vou te abandonar Eu vou contigo Eu sou Deus Quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Eu sou Deus Quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Levanta e vá Acabar o sucesso de hoje Desde os fracassos de ontem Levanta e vá Levanta e vá Então vamos As nossas metas Vamos Inspirar mais pessoas Mas hoje a ordem é se levantar É mais uma oportunidade É mais uma oportunidade Vem me dar sua mão Não perca a esperança Deus é com si Não vou te abandonar Eu vou contigo Eu sou Deus Eu sou Deus Quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Eu sou Deus Quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Eu sou Deus Quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Eu sou Deus Quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Levanta e vá Levanta e vá Levanta e vá Parabéns, bem-vindo de volta à casa Uma salva de palmas